Boa rapaziada, olha onde a gente estamos, mostra lá o logo aqui, mostra logo aqui BMW, sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Sabe o que eu vim fazer aqui? Escolher a minha moto nova Por que escolher a minha moto nova? Pra quem não acompanhou os vídeos aí sabe, a gente foi no Motofest E o Nego Bala explodiu a minha moto, agora eu não quero outro motor novo, quero outra moto nova E o Nego Bala vai ter que comprar uma moto nova pra mim Ô Nego Bala, você tá me devendo uma moto né? Deu? É, deu o PT na minha BMW, rapaziada, então eu já vim aqui na BMW e o Nego Bala vai pegar uma moto nova pra mim agora Posso escolher? Já pego duas, uma pra cá Posso escolher? Rapaziada, então já começa aí, 1.250, pode escolher moto até 150 mil só Faz um projetinho com biturro, 1.250, só tem 1.250, só tem 1.250? Só 1.250, e esse daqui? Poxa, mas eu tava BMW e tem Bucati aqui? Pois é, não é? Não entendi nada Então tá mais da hora nesse lado aqui, ó Olha lá rapaziada, então, o que vocês acham? Eu preciso pegar uma moto, então vou deixar aqui pra vocês escolherem a moto aqui, ó Dá um panorama que as motos tem pra galera escolher pra mim Mas é desse lado ou do outro lado? Qualquer lado Qualquer lado Aqui é pra andar na terra Qualquer lado Qualquer lado Pô, eu nunca tive uma moto assim, ó Olha aí, dentro tá 750, mano 750? Eu nunca tinha visto 750, né? Agora não mata, gente É a nova cor do 2023 Aí, neguinho Aí, neguinho Aqui é nova Nova cor, ó Aí, é zero Top, hein, mano Ô, neguinho, pode ser uma dessa aqui mesmo, ó Aí você fica com a outra pra você Demorou Aí, você faz? Você põe o motor 2075 aí também Olha aí Vou pôr o motor da Riva lá O motor da Riva, o motor lá já era Já tá montado Aí, ó Pode ser uma dessa cor aqui mesmo Depois a gente volta lá de rosa de novo Pode correr, a gente já vem toda a queda, né? Aí, rapaziada E aí, o que vocês acham? Pega uma 2023 E deixa chegar lá pro Nego Bala Ou pega uma... Ah, 500 também, ó Da Honda Da Honda, né? Meu Deus Aqui, eu acho que é as usadas, mano Aí, a gente pega isso aqui pra viajar Pô, como... Tem uma lá dentro também Tem uns negócios... Ah, lá e lá é só zero, né? Aqui é as usadas, né? Aqui, os usados Aqui é zero Não, mas a gente vai ter que vender essas aqui Tá recomendado, né? Pode ser pra autora Pô, mas aí... O meu sonho é que é uma das aqui assim, ó O motor de mala pra viajar Aí Neguinho só dá pra analisar pro Paraguai Encher de bugigão e cortar embora, assim, ó Atacama Uruguai Essa moto aqui O cara colocou adesivo Que ele já foi, já Certeza, mano, certeza Aí, rapaziada Até agora, né, mano Tudo que ela tem uma frentona E a magrinha A bunda andando, né? O meu pistão sai de lado, né, mano? Pistão Logo ele fica chacoalhando assim Olha esse palco Esse aqui com o pistão Sai de lado Que pende É que põe a mão Não tá não, mano Rapaz, o que se deitar Ô, mas se colar um pistão Será que ela... Ela toma de lado? É o quê? Se colar um pistão Será que ela começa a... Entrargar assim? Não Olha os caras pilotam Pô, e você viu que o outro... É a gente que liga a foto, filho Não, é o GPS Ah, que bagulho louco, mano É de aproximação Rapaz, é top, rapaz Parece um avião, moço Pô, vamos entrar lá dentro do que você tem Opa, você quer? Vai, filho Algo higiênico Algo higiênico Rapaz, o dono está ali olhando O site não é não O que você não pode Não liga não Não liga não Não, cara Será que é diferente isso daqui? Deixa eu descer daqui Ah, é diferente O que dá, olha não Ô, o Rick, lá naquela moto solar O painel muda o desenho dele também, né? Muda Pode que só usar aquilo lá É diferente, cara Para 2023, aí é diferente Como que chama lá para mudar o painel? Eu vi na internet lá, mas eu não lembro também Como que é Para nem ver o... Ah, mas eles aí eu acho que é só andando, tá certo? Falar que tu é andando Ah, entendi Dá uma pausada aí, vamos lá Na zero Agora eu quero moto zero Não quero moto zada não Meu moto é zero Demorou Ô, John Gão Ah, é outro motor, mano Não é bosta, mano Essa daqui, mano Tem aquela mochila dentro Vem aqui, ó Olha aqui, ó Cê tá mochando aqui Aqui, a tia sósia, né? Aqui, a tia sósia, né? Essa é a S850 2023, gente Que problema, mano Dá para dar uma panorâmica de acima Não é louco, hein? Nenhum Nenhum Já vem tudo isso aqui? Vem tudo isso aqui? Ou esse aqui é acessório? Acho que vem tudo Ah, tem que ser de brinde, né? Pelo menos, né? Rapaz do céu, mano Olha o preço Olha o preço Vamos ver o preço Olha o preço Olha o preço Olha aqui na mochila Oitenta e dois e meio, neguinho Suave Pode ser uma das daqui mesmo, neguinho O que que eu falei no começo do vídeo? Que ele podia escolher até 150 mil Até 150 mil? Dá para pegar quase duas Sim Então foi assim Eu vou fazer um negócio bom então Cê pega as daqui Pode fazer em quarenta e oito vezes Que vai pagar mesmo Aí o restante do dinheiro Não é que eu compro um motor novo Não Eu fico em duas motos Fica a S1000 Ah, eu prefiro Eu prefiro pagar essa para você E ficar com a outra E aí, rapaziada Comenta aqui O que vocês acham? O negu Bala deve pagar o motor? Deve pagar a outra moto? Eu acho que o Sérgio Ele ia comprar outra moto para mim Nem que for uma F850 Eu não quero menos de oitocentos cilindados Tem que ser de oitocentos cilindados Para cima Eu aceito uma das daqui Porque é diferenciável, né? Dá para andar no meio do mato Vamos pegar vento para mim Cope Cope Esperar o vendedor chegar ali E passar a ficha com o negu Bala Para encher ele Para ver se aprova o nome do negu Bala Está com nome bom Eu fiquei sabendo, viu? Vou dar uma ligadinha nesta daqui Que eu me interessei nesta daqui Vamos ver o Bala Que vai ter um barulho Não dou uma semana para já mexer no motor Dou uma semana e já vai mexer no motor No ponto de ilumITo E não pegar Ou então ele faz E não pega E não pega E não pega Tá, 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 tá e não perde O Paulinho já escorre O que tá o vídeo? Ô filho, você viu que essa aí Ela tem a bloqueada Mas aí Paulinho E quantos blocos que ela dá ao redidão? 117 Era caçada aqui, então 117 Aí depois que se bloqueia Eu acho que o Paulinho Eu acho que o Paulinho não sei o que é assim Diz que ele por hora? Eu acho que ele consegue chamar Até 150 mil de cavalos Porque lá fora Ela é mais forte, só que ela tem A corona enorme E aqui ela fez aumentada por causa Por causa do imposto Ah, ela é Chave presença Isso aqui é só pra desbloquear o... Não, isso é só pra colocar o GPS aí Não tem que colocar nada aí Dá pro celular pra gravar o vídeo É, tem que ir lá Carregador Ah, aqui tem carregador É, eu não sei É, é do céu Tá no arrecadão Fim Ele é do céu A gente vai se calcular Que carrega a indução O Neguinho E aí, vamos passar a ficha ali Não tem É, 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 é É, é, é É, é, é Não tem Não sei Não sei Não sei Vamos observar aqui . 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 Quem freia é perde né rapaziada, quem freia é perde Você vai pegar um 750 ou um 150? Não, 800 Se você pegar esse valor é quase próximo Ah, é? Quanto que é 20? Se você pegar a promoção é sempre 1 Ah, se eu não vou fazer a água, vai dar 20 Não, 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 não Não, mas aqui é mais magrinho daquela Claro que não Olha lá como está naquela É, mas aqui lá está com coisa, protetora Essas coisas ali É, dá uma alta aqui Ali dá para mexer mais do que ninguém É que tem que ser uma delas aqui mesmo Tem alguma diferença Eu vou até filmar isso aí Porque ninguém vai acreditar no grupo lá Ah, peraí Nada aí Ó, peraí que ele está vindo aí Pô Fala para mim, o que você veio dos caras aqui? Não é para esse 50 O neguinho quebrou minha moto Aí vai fazer uma conchequinha e vai fazer a moto Olha os caras Olha os caras da atunilha que eu estou fazendo Aí vocês vêm falar para mim que coisa aqui ó É, mas a gente vê que é parracha É parracha Vai ser parracha de terra Rapaziada, então isso aí Esperar o vendedor chegar ali que tem um vendedor bombadão assim bonitão, sabe? Aí eu esperei ele chegar aqui Então é isso aí, vamos ver aqui Se vai dar certo Eu gostei da F850 Tem as 1.200 Mas como é o mesinho que vai pagar Aí é o gosto dele que vai aguentar, né? Então, mais novidades eu troco para vocês Escolhe alguma moto aqui que vocês acham que nós devem comprar E comente aqui O neguinho tem que pagar uma moto ali e comprar uma moto zero ou não Fechou? É nóis, até o próximo vídeo e tchau! Tchau 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 Tchau